Ela vai descer a montanha, ela vai descer a montanha, ela vai descer a montanha Espero que ela se despache a descer a montanha que eu já não aguento mais Maggie, posso ser franca? Só se me deixares pôr o chapéu As graças brejeiras podem resultar consigo, mas nós preferimos ser diretas e amáveis Bem, espero que ela perca o pio depressa Os abutres já estão a voar em círculo Ela não está a morrer Tens a certeza? Podemos esperar um bocado A avó vai ficar sem comer, vai ficar sem nada Nós mantemos-te informado Vá-se alarme, Clem Oh, dá-me um lar, tudo encosta com o sol Onde eu possa viver Desejo um lugar Onde me deixem cantar Os amigos lá estão para me amar O que foi isto? Onde eu vou fazer